Bom dia, que alegria! Então eu tô no Parque em Grion, aquele mesmo parque que eu fiz o vídeo logo depois que eu cheguei do Brasil, que tava congelando Hoje dia tá bonito, hoje tá apenas 0 graus Que é o parque do lado da minha casa Como eu já falei pra vocês, que eu não fico num bairro de Laçada Esse parque bonitão aqui Gente correndo, gente fazendo atividade, cheio de animais aqui Ursos, tem vários ursos aqui Brincando, urso não tem né gente? Mas é um parque meio fechado, meio cevacho Só que hoje eu tô aqui num parque, além de dar uma caminhada Sentia esse friozinho bom Tá tendo um festival russo aqui no parque Porque os russos, eles vão celebrar o começo da quaresma Também é o fim do inverno, começo da primavera Eu vou lá dar uma conferida Vou ver se eu consigo filar uma boia também Porque eu não tenho nada lá Pelo que eu entendi, o pessoal se reúne e leva um pouco de crepe Então eles enchem o bucho de crepe antes de começar A quaresma, então vou lá dar uma olhada Vamos ver se vai valer a pena Vocês viram tanto de animais que tem aqui Esquilo comendo maçã O pessoal dando comida pro pássaro ali Então tem uma conexão muito boa entre as pessoas e a natureza Em um parque dentro da cidade Desde aqui pro centro, de metrô, 15 minutos Como vocês podem ver, eles limparam esse caminho aqui Senão era impossível andar aqui pela quantidade de neve Só pra ter uma ideia, olha aqui Vou fazer uma bola de neve Olha como é que você faz A primeira bolinha tá aqui, tá vendo? A gente tá enrolando Olha o tamanho de aula A gente tá pegando a forma aqui, olha Isso aqui que faz o boneco de neve Vai fazer isso Olha, já tinha começado aqui Quebrei, olha Vou fazer outro boneco de neve na próxima 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3 1, 2, 3 E aqui em Montreal tem uma comunidade grande de russos, principalmente aqui no bairro de La Sala. Em Montreal tem várias comunidades, italianos, gregos, portugueses, brasileiros começando um pouco, latinos, colombianos, peruanos e a comunidade russa é muito grande. Ó, tá vendo crepe? Então, crepezinha aqui russo, sabe por quê? Toda semana eles comem muito e hoje, no domingo, é o último dia que eles comem muito crepe e vão começar a quaresma. E eu vou ver se eu tomo uma vodka também, né? Muito bom. Se fosse no Brasil era feijoada, né, galera? Vodka, vodka... E aí E aí oi 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 esse aqui é o boneco de neve na verdade é a boneca de neve feita por as mãos de um brasileiro cirurgião clássico com as curvas brasileiras ficou tímida e está vermelha traz de mim o pessoal está jogando a bolinha ali no homem de neve olha aqui ó conta agora vou tomar uma vodka aqui porque está muito frio agora fazer uma entrevista em russo aqui ó o meu valeu isso é uma massa mais praxe na sexta bola e mostro fadão o slow o estilo a parada ali a fudeu o estilo acabou eu sei que o estilo é alguma coisa pra correr não vão correr ele não na verdade tem um tipo um boneco ali de palha que eles queimam a prefeitura não deixou de queimar o boneco na verdade eles queimam o boneco ali que é para caracterizar o final do inverno e o começo da primavera nossa polícia não autorizou não pode fazer eles estavam falando se vai queimar e correr então tem que queimar o boneco sair correndo antes que a polícia chega agora o azul está falando ali elas estavam falando não tomar votos que não vão tomar votos que a outra vão sim oito horas da manhã hora de tomar a vódica no final decidido por tomar a vódica brincar a gente não tá falando tomar a vódica estava falando sobre o palhaço ali tradução ali ó mas eu entendi aqueles que não bebê na verdade né fala russo ea negar varupa ruski eu não falo o russo aprendendo russo aqui da sorriso é igual os russos que você quer que russos sorrir russa séria só aqui o povo alegre indo espero ter achado legal aqui passeio passiva eu tô aprendendo russa aqui ó meu russa ficando bom se não entende nada não entende nada não entende nada não é até não sei é isso gostou pão lá e compartilha valeu paulera show abraço valeu aqui a próxima paulera show